Bem, olá gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. É, o Big Brother 21 já começou e eu tô aqui com os prints dos dois primeiros anunciados. Esse é do time Pipoca, o primeiro anônimo, né? Olha, Arthur, 26 anos, instrutor de quê? De crossfit? Conduru, é Conduru? É, do Espírito Santo, é, as meninas gostaram aí, olha só. Os primeiros, esse é o primeiro, né? Anunciado entre o intervalo da novela Laços de Família. Bom, o cara disse que não suporta passar fome, que passou fome, ficou com fome, falou de comida, a coisa fica difícil. E Karol Conká? Essa já é influencer digital, né? Cantora, apresentadora de Curitiba, no Paraná, 35 anos. E a primeira, tanto é que já tá rolando lá nos comentários, lá no Twitter, que o pessoal gostou, se identificou muito com ela, viu gente? Pois é, Karol Conká, do Camarote, hein? Camarote, então a gente já sabe que é uma das famosas, né? Olha só o que tá falando. É, lá no Big Brother, lá na página do Twitter do Big Brother, olha só. A Arthur é instrutor de CrossFit, tem 26 anos, já avisou, fiquei com fome, fiquei maluco. Camarote, Karol Conká é cantora, apresentadora, rapper, atriz, modelo e quer ganhar. Nossa, ela é tudo. Bom, gente, daqui a pouco tem mais, hein? Vocês vão conhecer mais participantes. Karol Conká, né? Que já... Karol Conká, não conselho, viu gente? E aqui tem... Deixa eu ver o nome dele, Arthur. Arthur, de 26 anos. É isso aí, gente. Se inscreve no canal, deixe seu like, ative a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo. E aí